Sam, tem uma coisa lá na escada Calma 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 Abra a porta Vai, depressa, depressa Por que ele tem? Eu não sei, eu acho que foi a experiência Você viu alguém lá? Não, mas tem sangue em todo lugar Meu Deus Vou deixar o telefone Ele não abre as portas? Não, são muito pesados pra ele Pelo menos eu acho Olha esse lado Trancada Desse lado também Tchau Tchau Tchau